Os 18 países que compõem as aldeias da Suécia do centro-oeste africana estão reunidos na cidade da praia para analisar os desafios dos recursos humanos direcionados aos objetivos estratégicos da organização para além da partilha de boas práticas. Nós reunimos a equipa para poder falar da estratégia da fundação até 2030 e igualmente focar na estratégia dos recursos humanos, como é que as aldeias SOS podem agir. A nível dos recursos humanos, Cabo Verde está num patamar de destaque. A consideração é feita pelo diretor das aldeias SOS de Cabo Verde, facto que motivou a escolha do arquipélago para sediar o encontro. Relativamente ao caso de Cabo Verde, podemos dizer que estamos num patamar de destaque ao nível regional e esta é uma das razões que justificaram a escolha de Cabo Verde para a realização desta reunião regional. No caso de Cabo Verde, o setor financeiro constitui um dos principais desafios para maior dinamização dos recursos humanos em diferentes pontos do país. São financeiros porque nós precisamos reforçar a nossa equipa em São Vicente e poder ter capacidade de intervir noutros pontos do país e neste momento não estamos em condições de o poder fazer porque não dispomos de recursos suficientes para o efeito. O encontro que arrancou nesta segunda-feira decorre até o dia 27 de julho na cidade da Praia.